Era uma vez um cachorro medroso. Ele tinha dificuldade para tudo, até para andar. Ele andava igual uma lesma. Você está me chamando de que, mano? Me respeite! Então o amigo dele resolveu chegar. O que é desta vez? Então, ele se aproximou do seu grande amigo. É que eu estou com medo do sol. Ele está muito redondo nesses dias. Já que é assim, cara, você tem que se matar. O que? Eu estou tremendo. Eu não vou aguentar. Por que eu tenho que me matar? Ah, é apenas porque... Você não aguenta nada na vida. Não tem sentido. Mas não, eu vou continuar vivo e vou ser muito corajoso, mano. Tá bom, tchau. Eu vou aprender a ter muita coragem. E algum dia eu se tornarei muito mais, muito mais lindo do que o sol. E parei de ter medo de tudo. Então, para isso, eu vou subir no meu elevador muito mágico. Aqui está escuro o suficiente para eu pensar sobre a vida. E aí, eu vou dormir. E aí, eu vou... E aí, eu vou dormir. E aí, eu sei lá. E aí, eu estou bem, muito bem treinado. Ah, ah, ninguém vai me pedir hoje. Ops, eu acho que ele morreu. E aí, eu vou... Hum, é mesmo, é? Então proviço. Não tem nada. Ah, eu sabia. Ah, eu sabia.